Essa gente continua solta e não está respondendo ao processo. Então, presidente, eu gostaria de dizer que, se fosse decidir hoje, eu estaria subscrevendo às inteiras o voto de vossa excelência. Mas eu quis fazer essa... Acho que aqui é uma responsabilidade histórica. Está faltando gente nessas investigações. É preciso esclarecer, deitar luz sobre esses fatos. É preciso entender esse movimento. É preciso fazer o devido aprofundamento. Nós todos temos uma responsabilidade histórica. É preciso que nós sejamos dignos desse desafio. Acho fundamental que esses fatos sejam contados para as nossas gerações e gerações futuras, dizendo que nós não transigimos, nós não permitimos que isso acontecesse. Acontecesse. Nós não somos uma Suíça qualquer. É preciso dizer isso. É preciso que isso seja aprofundado. Porque, de alguma forma, o acaso nos deu uma chance enorme. O ministro Lewandowski tinha pedido... E eu me lembro de sua irritação aqui, Naturo. Para que o Ministério Público esclarecesse, a Corregedoria do Ministério Público esclarecesse esses fatos. As irregularidades ocorridas em Curitiba com esses fatos. Em relação a esses fatos. E qual foi a resposta da Corregedoria? Que não houve qualquer irregularidade. E, muito provavelmente, a douta procuradora, a Corregedora, se louvou apenas em informes oficiais. Mas a vaza jato, a spoofing, deita a luz sobre isso. E isso precisa de ser corrigido. Inclusive pelos órgãos de Corregedoria da Procuradoria. Porque os fatos são graves. E isto cria um contexto e ilumina todo o debate sobre os acordos de Leninize. Mas eu finalizo lembrando um fato que vem sendo esquecido. E que parece fundamental. É que o Ministério Público não tem competência legal para fazer acordo de Leninize. Mas eu concordo com a proposta do iminente ministro André Mendonça. Relator da ADPF já citada. Que se indica, eventualmente, adiamento desta questão. Que certamente vai nos dar oportunidade, inclusive, de aprofundarmos esse debate.